Estou aqui no Rio de Janeiro com a Ana Gabriela Pessoa, da EasyLearn. Ana, o que é a EasyLearn? A EasyLearn é um startup, uma companhia jovem, que nasceu há pouco tempo, que tem a missão de democratizar o acesso a conteúdos de qualidade no Brasil. E quais são os produtos da EasyLearn? Bom, a EasyLearn pretende produzir alguns conteúdos. A gente está desenvolvendo a plataforma para poder fazer isso. Mas o primeiro produto da EasyLearn é um site, meuinglês.com, que é um sistema de aprendizado online que ajuda as pessoas a aprender inglês. E como é que esse site é diferente do que alguém ir para, vamos dizer, um cursinho de inglês tradicional? Bom, a gente não está dizendo que o meuinglês.com é... que as pessoas não deveriam ir para um curso normal, né? O que a gente está dizendo é que o meu inglês é uma ferramenta que pode ser um complemento às pessoas que já estão em cursos tradicionais. Agora, ele também serve como uma ferramenta totalmente inovadora para as pessoas que realmente hoje no Brasil não têm acesso a conteúdo de qualidade. Esse é que é o maior problema na educação brasileira. Milhares e milhares de pessoas que gostariam de ter acesso a conteúdo de qualidade, mas isso é restrito a uma elite. Mas aí, de onde surgiu essa ideia toda para a EasyLearn? É, a EasyLearn nasceu... Depois que eu terminei o meu mestrado em políticas educacionais, que eu fiz nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil e comecei a visitar várias escolas e conversar com as pessoas que estavam atuando em educação, principalmente em educação pública no Brasil. E vi realmente que existia uma carência gigantesca na qualidade dos... Aliás, não existe professor suficiente no Brasil para atender a demanda e também a qualidade do conteúdo educacional que é transmitido nessas escolas. Enfim, não somente nas escolas, mas até, em alguns casos, em educação superior também. E entendi que a tecnologia poderia ser completamente transformadora nesse cenário. Porque com a tecnologia a gente consegue levar conteúdo de qualidade para o maior número de pessoas. E aí nasceu o EasyLearn, foi assim. E aí você teve que começar a contratar pessoal para trabalhar na empresa. Onde você encontrou essas pessoas e o que você estava procurando ao contratar um novo integrante ao time? É, essa questão do time talvez seja o terceiro passo para aquela pergunta de como você começou. Logo após o aposta do capital, a coisa mais importante era eu montar uma equipe de gente boa. De gente boa que, primeiro, acreditasse nesse sonho de transformar a educação, que isso seria possível no Brasil. A gente pudesse realmente ter um impacto na educação brasileira. Depois, pessoas que estivessem completamente comprometidas com isso. Então, isso quer dizer muito trabalho duro, quer dizer, suar a camisa e sem preocupações de estar trabalhando demais. Enfim, porque isso aqui é realmente uma grande empreitada. Então, demanda muito esforço das pessoas. Terceiro, pessoas que têm inteligência suficiente para fazer alguma coisa acontecer e que são empreendedores e querem que o seu trabalho seja empreendedor, de certa forma. Quer dizer, querem fazer coisas boas e rápidas e com eficiência. Agora, achar pessoas boas, eu acho que é um desafio em qualquer indústria, em qualquer empresa, para qualquer pessoa que esteja contratando. É muito difícil achar pessoas que tenham todas as características e as afinidades que se exigem. Especialmente num time, num startup, onde a gente passa muitas horas juntos. Então, tem que ser um time bastante coeso. Vocês erram muito aqui na Easy Learn? Ah, errar faz parte. Ainda bem que a gente erra, mas tem que errar e acertar depois, né? Não pode cometer os mesmos erros repetitivamente. As decisões que a gente tomou num startup são bastante importantes. Uma história que eu lembro, no início, a gente discutia muito sobre se o Easy Learn seria uma empresa de educação ou uma empresa de tecnologia. A gente tinha muita dúvida. E depois a gente veio, chegou à conclusão que, na verdade, a gente teria que ser os dois. Então, é muito importante a gente ter muito claro qual é o nosso foco, por que a gente existe, quais são as habilidades necessárias para contratar as pessoas certas, para cumprir exatamente esse foco. E, às vezes, a gente enxerra, por que a gente pode terceirizar uma parte do produto que não deveria terceirizar, por que isso faz parte do nosso core. Uma outra questão em erro, por exemplo, é tentar colocar metas inalcançáveis, né? Ou datas para lançamento que são muito, realmente, muito difíceis de alcançar, que, às vezes, a gente já sabe que não vai conseguir alcançar para um lançamento de um redesign de um site ou de um novo produto. Então, acho que é importante, em termos de equipe, manter as pessoas completamente focadas em quais são as prioridades. As prioridades mudam, sim, mas, quer dizer, você tem que manter o barco remando na mesma direção, com todo mundo junto, num objetivo único. Como que você tenta manter uma cultura inovadora aqui dentro da empresa? Esse é um dos nossos pilares, em termos de cultura da EasyLearn, é manter a inovação. Então, o nosso ambiente é aberto. A equipe de tecnologia, ela senta do lado da equipe de educação. Então, apesar de fazerem coisas completamente diferentes, existe muita interação entre as pessoas, né? A comunicação é absolutamente aberta. Uma outra coisa importante para a inovação é que a gente não tem uma empresa muito hierárquica. Então, as pessoas têm completamente livres de falar com as pessoas que podem ocupar um cargo um pouco mais importante, enfim. E totalmente abertas a falar comigo, né? Diretamente, as portas realmente ficam abertas. E a outra questão da inovação é que a gente tem um ambiente bastante jovem. A gente tem pessoas jovens, recém-formados, as pessoas que querem batalhar para fazer as coisas acontecerem. Então, isso também contribui para a inovação. Fora isso, a gente tem reuniões semanais de brainstorming, Onde a gente sempre conversa sobre as inovações que estão acontecendo no mercado de educação exterior, no Brasil também. E os avanços tecnológicos e como a gente pode trazer essas inovações para cá, para a nossa realidade, para o nosso produto. Isso acontece semanalmente e ajuda muito a criatividade. Como que é ser uma mulher empreendedora aqui no Brasil? Eu acho que é um grande desafio, mas as recompensas são inúmeras. Bom, primeiro que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, para mim é muito satisfatório, né? Quer dizer, agora, a gente vive num país que não tem uma cultura empreendedora no sentido de estimularem os jovens a serem empreendedores. A gente tem uma cultura empreendedora por necessidade. Então, eu acho que existem ainda menos mulheres que são empreendedoras. Então, eu tenho poucos exemplos para me inspirar, vamos dizer, no Brasil, de mulheres que começaram absolutamente do zero. Tem alguns exemplos fascinantes, mas são poucos ainda. E eu acho que a gente tem que estimular muito mais isso na garotada, na juventude. Especialmente nas meninas que estão aí, que podem ter um sonho e dizer que é possível, né? Vocês estavam escutando uma entrevista com a Ana Gabriela Pessoa, fundadora da EasyLearn. Para aprenderem mais sobre a EasyLearn, visitem o site meuinglês.com.